Estamos no ar com mais um Pode Prozear. Vamos falar de educação, vamos falar de futuro, vamos falar de profissionalizar esse mercado, essas pessoas, de preparar bem essa nossa juventude. Quem está aqui comigo hoje para um bate-papo é o Claudemir Bonato, que é diretor de educação e tecnologia do SES Senai. Falei certo, né? Falou certo. Obrigada, Claudemir, pela participação aqui conosco. Eu que agradeço, Manuela, a oportunidade de estar contigo e com toda a tua audiência do Pode Prozear. A gente vai falar um pouquinho sobre a educação SES Senai. Para as pessoas que estão nos acompanhando entender o que exatamente é. Nós temos um tipo de educação no SES Senai, no SES, um tipo de educação no Senai e nós temos a junção disso tudo, né? Temos, perfeito. Ambas as entidades foram criadas na década de 40, exatamente para atuar com o processo de formação, tanto dos jovens quanto dos trabalhadores da indústria, por parte do SENAI e também por parte do SESI na educação básica, né? Elevar a escolaridade especialmente dos trabalhadores e dos filhos dos trabalhadores brasileiros. Então, lá na década de 40, 42 é o SENAI, 46, né? 1946 é o SESI, que receberam, né? E foi outorgada a eles essa missão. Muito bem. O SENAI trabalha basicamente com o processo de formação, de preparação dos trabalhadores e seus filhos, tecnicamente, para atuar na indústria brasileira, né? Então, na década de 40, nós tínhamos um processo de migração, especialmente da área rural para os grandes centros. As grandes fábricas estavam se instalando e precisava de gente competente, capacidade, para atender as demandas de uma indústria emergente no Brasil. Surgiu o SENAI. O SESI trabalha com a educação básica, nós chamamos ela de propedeutica, mas é a educação básica, então trabalha com a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio. Neste processo, quando a gente olha para a SESI e para a SENAI, nós temos um processo de convergência e aí nós fazemos a leitura da jornada do estudante. O estudante, quem tem interesse em se formar, em buscar o seu aprimoramento, a sua qualificação, ele encontra em qualquer parte da vida dele, em qualquer etapa, em qualquer momento, em qualquer demanda ou necessidade que ele tenha, ele encontra no SESI ou no SENAI uma solução sob medida. Tanto é que o SENAI, por exemplo, atua inclusive no nível de graduação, de pós-graduação, exatamente para ter no seu portfólio soluções que atendam às necessidades dos jovens, dos adultos, dos trabalhadores, para se formar, se qualificar e estar apto a ocupar as melhores posições da indústria brasileira. Eu acho que o bacana da gente entender isso é enxergar que SESI e SENAI pensam na educação em geral não como algo que começa e termina, mas algo que começa e continua, né? Começou aquela educação básica que a gente vê nas escolas e vai formando ali profissionais para a vida, para o mercado inteiro. E o processo educacional, ele acompanha toda a vida, toda a jornada, especialmente laboral. Nós chamamos isso de educação perpétua. Então, você nunca mais vai parar de aprender. A lógica é que, de acordo com este princípio, então você encontra no SESI ou no SENAI, que tem uma sinergia muito forte, sempre um produto, um serviço, um curso, um programa de formação para as suas necessidades. E aí, a gente tem, vocês têm, por exemplo, na educação, o que vocês chamam de maker. A gente fala muito aqui, né? Do espaço maker nas escolas e tal. O que é isso? O movimento maker, ele é uma metodologia que está incorporada no sistema de educação do SESI. E a tradução é o fazer, né? É o mão na massa. Então, é você fazer uma combinação perfeita no processo de desenvolvimento cognitivo dos nossos alunos, nessa combinação entre a teoria e a aplicação prática, num laboratório que é estruturado, com artefatos tecnológicos, aonde ele pode exercitar, né? Num ambiente controlado, numa atividade prática, todos os fundamentos e os conceitos que ele aprende nas disciplinas comuns ou tradicionais, como poderiam chamar, né? E qualquer uma delas. Nas linguagens, ciências, matemática, enfim. No espaço maker, o aluno tem a oportunidade, né? De explorar a sua capacidade criativa, com aquele conjunto que está posto ali, para exercitar, na prática, os fundamentos da educação básica. Agora, Claudemir, vamos falar de algo que está muito em alta e que é um mega diferencial de vocês, que é a questão da robótica, do laboratório de robótica, de inteligência artificial, que vocês têm levado muito para as escolas, porque vocês perceberam que não adianta. A juventude está com isso ali na mão, né? Está com isso na cabeça. E vocês estão explorando isso, para que eles saiam prontos para essa nova realidade, né? São os dois vetores que sustentam todos os investimentos do SESI e do SANAI numa educação cada vez mais tecnológica, né? Então, tem o perfil das crianças, dos jovens, que estão vindo com essas características, né? Então, os nossos jovens, eles são muito mais afeitos aos elementos, aos aparelhos da tecnologia, mas também têm um processo acelerado de avanço e mudança também para essa direção das indústrias. A indústria, ela é cada vez mais tecnológica, ou seja, ela está cada vez mais robotizada, cada vez os processos são mais automatizados, mais autônomos, e nós precisamos preparar trabalhadores que saibam dominar os conceitos dessa tecnologia. Entre eles, por exemplo, a programação. Então, quando uma indústria tem um robô na linha de produção, ela precisa de alguém com competência em programação para poder fazer aquele robô operar. A leitura que nós fazemos desta tendência, né? E dessa demanda, que ela é muito presente, e ela é cada vez mais intensa nas indústrias, ela é contemporânea, ela é a de agora. Então, a gente trouxe esse novo perfil, essa nova realidade de mercado, de indústria, e também das características dos alunos para dentro da sala de aula. Por isso, inteligência artificial, internet das coisas, automação, robotização, a linguagem de programação, né? O letramento digital, o pensamento computacional. Então, essas variáveis todas, elas estão incorporadas no nosso sistema de ensino para que a gente prepare um aluno, um trabalhador cada vez mais adequado ao perfil e às demandas da indústria brasileira. Tanto é que esse é um dos pilares ali da educação de vocês, que se chama de educação trilíngue, não é isso? Chamamos trilíngue. É o português, o inglês, que quando tem escola bilíngue, todo mundo já sabe, e essa programação. Linguagem de programação. Porque envolve tudo isso, é algo que é fundamental hoje em dia. É porque a programação é uma linguagem, né? Uma linguagem técnica para equipamentos, para computadores, por exemplo, e outros aparelhos. Então, você dominar essa linguagem para poder programar hoje, para obter sucesso, né? No futuro, é determinante. Então, nós estamos preparando os nossos alunos desde que eles entram no primeiro ano do ensino fundamental. Obviamente, para cada etapa de ensino, para cada idade, nós temos uma solução, né? Um recurso didático e uma prática pedagógica adequada, né? Então, por exemplo, no início da jornada estudantil, nós temos uma solução chamada CoderZ, que é um sistema de programação de blocos. Então, o aluno aprende a fazer programação brincando. E isso, na verdade, vai criando nele, né? Uma competência, porque amplia a sua compreensão, amplia o seu raciocínio lógico, e quando ele vai avançando na jornada estudantil, ele vai se conectando com sistemas mais sofisticados, com elementos de programação, inclusive industrial, quando os alunos chegam, por exemplo, lá no ensino médio. Então, nós, desde a idade mais tenra, do primeiro ano do ensino fundamental, nós já estamos trabalhando também com a terceira língua, que nós chamamos, né? Que é a linguagem de programação. E isso é interessantíssimo, porque, assim, quando eles crescem e vão enfrentar desafios maiores, programações maiores, esses trabalhos, né? Mais detalhados, para eles não é um bicho de sete cabeças, como muitas vezes é para a gente. Talvez para você, não. Mas para mim, por exemplo, falar em inteligência artificial, ainda tem muita coisa que eu falo, meu Deus, como é que isso é feito? Como é que a gente vai enfrentar tudo isso? Porque é a tendência do mundo, né? É, os nossos alunos. Então, eles estão muito bem preparados, com aquela base muito bem concretizada ali, para crescer, né? Porque a gente prepara desde a base, né? Isso. Então, Manoela, os nossos alunos tiram isso de letra, né? É muito bacana. Quando eles chegam lá no curso técnico, ou numa graduação, num programa de engenharia do Senai, por exemplo, né? Nós temos a engenharia de software, eles já chegam lá super preparados. E eles adoram, né? Adoram. E o processo de aprendizado deles se acelera demais. Então, os alunos, quando saem do Senai, ou quando saem do SESI, eles estão super preparados, exatamente, para se conectar com essa nova realidade da indústria, que é uma indústria altamente tecnificada, né? É uma indústria sofisticada do ponto de vista da tecnologia e das inovações. Cada dia tem uma coisa nova. E os nossos alunos estão preparados para dar respostas às demandas e necessidades, que no dia a dia, elas convivem com a necessidade que a indústria tem de ser mais produtiva e mais competitiva. É muito bacana isso. Agora, o mais interessante é, nós temos o fato de que SESI e Senai em Goiás trabalham ainda cada vez mais juntos. A gente, inclusive, é pioneiro, né? Que as escolas hoje não tem muitas delas, não tem só o SESI, tem o Senai ali dentro já. E isso está indo para muito além das escolas do SESI e a educação do Senai. Está indo para os municípios. Claudemir, fala um pouquinho para a gente mais sobre isso, porque, inclusive, a gente já mostrou aqui, já falou aqui numa outra oportunidade com o presidente da FIEG, Sano Mabel, sobre esse projeto, que, na verdade, hoje já é realidade em Goiás, de duas cidades que tem escolas municipais, que tem a educação SESI e Senai. E agora a gente está com mais duas em Nerópolis. A ideia é levar para o Estado inteiro, né? Esse é um projeto inovador nosso aqui de Goiás, né? Liderados pelo presidente Sandro Mabel e chancelado pelo nosso diretor e superintendente, professor Paulo Vargas, de que a gente tem que olhar para além dos muros das nossas unidades educacionais. Então, especialmente o SESI, nesse, em particular, tem um sistema de ensino estruturado muito robusto, né? Nós temos um sistema autoral e ele é um sistema que nós chamamos de FIGITAL, né? Ele é físico e digital. É o sistema estruturado de ensino que foi concebido a partir das necessidades e demandas da indústria brasileira, a partir da realidade posta na base nacional comum curricular e esse ineditismo que nós temos no sistema estruturado, a gente está entendendo que nós devemos colocar ele à disposição de outras redes. E a rede municipal de ensino é a primeira que nós estamos tentando espraiar por todo o estado de Goiás. Então, nós estamos levando para as escolas públicas municipais, sempre em parceria com a Prefeitura, sempre em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, sempre em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores, com o Conselho Municipal de Educação, nós estamos levando o sistema de gestão do SESI, que é um sistema muito robusto, muito bem estruturado, e o sistema estruturado de ensino, nesse sistema estruturado de ensino vai toda a nossa estrutura de conteúdo, de material didático, seja ele físico, seja ele digital, vai a preparação dos professores, vai toda a estrutura de avaliação, nós temos um sistema de avaliação que também é muito robusto para poder fazer o tempo todo a identificação de quais são as principais lacunas de aprendizado que os nossos alunos têm. Então, nós estamos também colocando esse sistema além dos muros das nossas unidades educacionais. estamos levando isso a uma qualidade de educação que nem todo mundo teria acesso às condições de oferta de uma escola pública municipal. Isso, eu acho, esse projeto, para mim, ele é fantástico, porque eu tenho certeza que você, pai e mãe que estão nos acompanhando, também já se imagina, por exemplo, você tem um filho em uma escola pública. A gente sabe que muitas vezes uma realidade do ensino de uma escola pública é um pouco carente, às vezes a prefeitura ou até mesmo o Estado, a gente está falando aqui mais especificamente de prefeituras, não tem aquela verba para fazer aquele investimento mais pesado, mas aí a prefeitura abraça. É importante destacar isso, né, Claudemir, porque a prefeitura vem com a estrutura da escola, vem com a parte dela também de dedicar, de levar o corpo docente para aprender esse ensino novo e essa parceria é um sucesso. Ela é vitoriosa. Nós levamos junto com o sistema de ensino, levamos os ambientes que são, digamos assim, os ambientes que refletem a nossa metodologia, né? Então, a robótica, o espaço maker, a sala do docente 4.0, nós equipamos os professores com os melhores equipamentos, né, de tecnologia para que ele possa dar uma aula mágica, para que ele possa encantar o aluno, para que ele possa fazer com que aquela aula seja cada vez mais atrativa e o aluno tenha o desejo, sinta o prazer de ir para a escola, estudar, aprender e se desenvolver. Então, nós levamos todo esse arsenal que hoje está embutido praticamente dentro das escolas do SESI e colocamos à disposição de uma escola pública municipal. Nós temos exemplos já que são retumbantes em termos de sucesso, né? Alto Horizonte, uma escola que começou com 700 alunos, hoje temos mais de 1.100 alunos, houve uma corrida das famílias para essa escola, temos o município de Flores de Goiás, né, que é um município bem distante aqui da capital, num esforço tremendo, né? O prefeito lá, corajoso, quis fazer a parceria conosco lá no distrito de Santa Maria, mais recentemente agora o município de Nerópolis, o prefeito também muito corajoso. Nerópolis, inclusive, vem com duas escolas, né? Duas escolas, olha só, né? São quase 2 mil alunos que vão fazer parte, a partir de agora, da grande rede SESI de educação básica, né? E junto com o tempero do SESI, com essa metodologia vencedora, também vem a educação profissional do SENAI. Então, a gente já está preparando, né, os ambientes, os espaços para daqui a pouco, em Nerópolis, os alunos também, quando estiverem no seu ensino médio, lá fazendo a primeira, a segunda e a terceira série, também terem uma carga de qualificação profissional para estarem cada vez mais preparados para os grandes desafios do mercado de trabalho. É muito bacana. Eu estive em uma das escolas, inclusive, de Nerópolis, e eu fiquei encantada. E, assim, o melhor é isso, é ver o brilho nos olhos, tanto do corpo docente, porque coordenadores, professores, os pais estão, assim, em êxtase de pensar que os filhos vão ter oportunidade disso, né? Claro, vai manter, a gente sabe que as prefeituras, as escolas municipais têm um compromisso, sim, uma seriedade no trabalho, mas é isso, é essa estrutura que vai dar aquele aprimoramento, né? E eles realmente estão muito empolgados. Essa é uma parceria vitoriosa, né? Nós estamos levando o nosso sistema de ensino como uma luz, né? Para a gente elevar o nível da qualidade da educação básica brasileira, a gente poder contribuir com a melhoria dos índices nas avaliações que os nossos alunos passam, né? Nas avaliações internacionais, né? Como o PISA, por exemplo, ou nas avaliações que o próprio INEP faz como a Prova Brasil, né? O Saeb, por exemplo, né? Então, essa é a contribuição do SESI, essa é a contribuição do SENAI para uma educação cada vez mais com qualidade para fazermos um país cada vez mais desenvolvido. O futuro do país está nas mãos dessa juventude, né? Está na educação, não tem jeito. E passa pela educação. Passa pela educação. Claudemir, muitíssimo obrigada pelo nosso bate-papo. A gente ainda brincou aqui no começo, só 15 minutos, a gente falaria muito mais aqui, né? O assunto se estenderia com certeza, mas a gente vai ter mais oportunidades desde já. Eu quero parabenizar vocês por essas iniciativas. Muito obrigado, Manuela. Obrigado a você, né? O convite aqui e a toda a tua gigantesca audiência do Pod Proziar. Obrigada. Esse foi o nosso Pod Proziar de hoje. Tchau, 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 tchau Obrigado.